Então galera, antes de começar o vídeo, passa no Twitter do canal, porque a galera que não sabe, o canal tem Twitter, beleza? Então não esquece de passar aí, dar uma seguidinha, sei lá, você se decide aí, né? Então, bora pro vídeo. Fala galera, beleza? Mais um vídeo pra vocês, então é hoje, né? Mais um vídeozinho da Track Online, estou aqui com a OMP, então galera, é uma arma assim, tipo, na medida dessa chance de dano, entendeu? Tipo assim, ela, tipo, não é tão ruim, não é tão boa, entende? Sei lá. Tipo, também é uma arma bem esquecida, né? Porque a galera, tipo, quase não usa ela, tá ligado? Tipo assim, quase não colocou ninguém com essa arma na partida. Eita, 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 eita. Nossa, triple kill, mano, triple kill, que eu falei. Ae, fiat. Triple kill de pistolinha. E pra quem se lembra, a pistolinha é muito pega, como eu fiz aquele vídeo lá. Nossa, mano. Ah, essa beretta com silenciador é a melhor pistola que tem no jogo, pra mim, né? Minha opinião. O MP não é uma arma assim tão perfeita, tá ligado? E é bem esquecida, galera, tipo, quase não liga pra ela, tá ligado? Tipo assim, alguns até ligam, né? Gosto de dar, tipo, pra gravar uns youtubers aí, né? Gosto de usar ela, botar silenciador, dar uma tonadinha nela. Mas ela, tipo, você tem que botar a mira, tem que ser mais rápido que um cara, que depois, tipo assim, é quase impossível, né? De fazer um double kill ou... Outro kill, né? Mas você viu muito bem que o carrinho dela nem é tão, assim, rápido, nem tão ágil, entendeu? Minha opinião, essa aqui não é uma arma tão boa, entende? Mas se você colocar um silenciador ou as milha legal aí, né? Numa tonadinha. Porque eu sou horrível, tipo assim, galera. Eu jogo uma de strike, mas eu, tipo, não gasto dinheiro com o jogo. Eu não investo no jogo, entendeu? Eu não invisto. Aí fica meio difícil, tipo, eu tenho arma boa, entendeu? Porque arma boa, qualquer uma. É o jogador que faz arma, entendeu, galera? Não é arma que faz jogador. Tipo, não existe arma boa pra... Porque ela joga bem, entende? Tipo, até que tem, mas, tipo assim... Depende do geral, não. Tipo assim, no Black Force, eu sou boa com a fama e as graus, né? Mas, tipo assim, M4 também tem gente que arrebenta, tipo assim, faz nuke, faz double nuke, sei lá. Tem gente que arrebenta, cara, a... M4. E eu não sou esse tipo de pessoa que consegue jogar bem, entendeu? Eu não sou um pro completo, entendeu? Aí fica... É, eu sou jogador, tipo, de fama, as barra, o vector, essas armas assim que... São boas no jogo. Mesmo assim, eu não perdo de boa. No MP, eu sou um jogador, assim, intermediário. Tipo, eu sou bom. Sou bom, sou ruim, sou... Sou no ponto, entendeu? Tipo, é assim. Então, galera, é... O MP é uma arma bem esquecida. Por quê? Porque a galera quase não usa essa. Tipo, usar AKM, usa CZ80, né? Que tá começando. Usa, é... Usa, é... Como eu vou dizer aqui, velho? Usa... AKM, né? Como eu tava dizendo. Usa também, é... AK12, muito AK12. Vector, né? Você pode contar muito bem os jogadores de Vector. Nossa, nem botei mira. Como eu sou arrombado, eu sou. Tipo, é assim, é... CZ80, como eu tava dizendo, então. A galera gosta de usar muito ela. E pistola também, né? A resiste também é muito assim, usada, né? E a beleta meio esquecida, mas... Muita gente também usa a beleta, tá ligado? Tipo, galera, faz muito tempo, né? Que eu vejo alguém de... O MP na partida. Acho que só tem eu aqui, eu acho. Eu acho. Eu sinto, tá ligado? Só tem eu. Mas não. Galera, mas lembrando. A MP é boa com mira. Se você bota a mira assim, tipo... Se você for no pre-fryer, no pre-fryer, né? Tipo, essa mira normal aqui. Ela não é tão boa. Mas o pre-fryer é maravilhoso, tá ligado? O dia aqui é 46, 45, beleza. Eu entrei uma arma nova aqui, né? Pra estar jogando aqui com vocês. É. O que foi? Mas as cargas batutinhas, tá ligado? Galera, mira a cabeça logo, tá ligado? Tipo, assim, pra dar o dano completo, assim, tá ligado? Galera, eu tô falando muito no vídeo, porque eu tô muito alegre, né? Tipo, assim... O FredBank, o cara tá muito bom, galera. Muito bom, sério. Ele tá batendo 50 likes todo o vídeo. Então, galera, eu vou aqui, né? Próxima partida. Já, já eu volto. Beleza, galera. Então, aí, voltando aqui mais uma vez, né? Então, é... Estou aqui, né? Mais uma vez com essa arminha aqui. Tipo, assim, galera. É uma arma que dá bastante... Bastante... Agilidade, né? Ela tem, tipo assim... O jeito da... CG... CG-52, sei lá. CG-52. Ela tem um jeito, tá ligado? Tipo, ela tem um jeito. O jeito da... Porque, tipo assim... O jeito de andar, né? Com a... Com a SG, né? Só que a CG foi muito nerfada, mano. Na moral. Porque, tipo assim... Ela ainda dava uns 16 de dano, 15 de dano. Tipo, 10 pela cima, né? Mas agora a CG foi nerfada pra caramba, mano. Sério. Tipo assim... Só que você joga a cor é com a... Com o modo... É hardcore, na moral. AKM. É muito fácil jogar de AKM, né? É muito fácil. Beleza. Carregando que mais uma vez, né? Galera, eu vou gravar só uma partida, sei lá. De personamento, a metade, tá ligado? Porque a partir de sete minutos... E o meu celular não tá com a memória muito boa assim, não. Porque eu já gravei quatro vídeos. E tá tudo... Gata de sonho, só no editei, cara. Só no editei. É o vídeo da pistolinha também. Esse aí, esse vídeozinho da pistolinha, ó. Não tô foda, né? Gravei muitos vídeos aí, então é ok. Nossa, por aqui. Tem cara ali agora. Tipo, é no... Essas 80 é até... Nossa. Nossa, mano. Tipo, essa arma aqui também, galera. Tipo assim, é pra rush. Você tem que rushar com essa bichinha. Senão, você vai ser, tipo assim, meio que... Como posso falar? É meio inútil, entendeu? Porque de longe não é tão boa assim, não. Tem que me dar na cabeça, né? Mas, de longe... Eu recomendo vocês colocar uma mira legal assim, tá ligado? Pra ela. Colocar um selenciador, né? Pra colocar mais OP. Porque elas arremessas ficar OP com o selenciador, galera. Na moral. Tipo, minha pistolinha não era nada. Se, 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 se... Ai, é. Sem selenciador. Agora que eu boto o selenciador, né? Na beireta, ficou uma arma tipo topzor, tá ligado? Tipo... Eu não precisei comprar gold e gastar dinheiro, tá ligado? Pra tá... Jogando com essa bichinha aqui. E tem uns caras aqui no chat falando besteira. Na moral. Vou jogar de pistola, né? Nem aí, bora. Fica falando sobre nome, sobre idade. Nossa, mano. Beleza, beleza. João, Paulo, Paulo. Galera, eu pronuncio muito errado as nomes, tá ligado? Tipo assim... Sei lá. É um jeito meu, tá ligado? É um negócio. Então, galera. Espero que vocês tenham gostado dos vídeos. Se você gostou, deixa o like e compartilha. Valeu. E, galera. Eu vou tentar gravar com o Renoncentes, né? Ou... Minha KM aí, né? Mais 10. Por aí. Vou tá fazendo uns vídeos diferentes de uma vez, até online. E tentar fazer uma live com os inscritos, né? Como eu tava prometendo aí. Muito bem. Então, galera. Valeu. Então, galera. Valeu e fui. Lembrando, vou trazer outra pistolinha aqui. Chama Ruja. Será? Ela é uma pistola, tipo assim... De tambor, tá ligado? Tipo assim, você tá carregado. O cara já correta o tambor da arma. É. Vai se ferrar pra lá, véi. E pra cima, meu vídeo com a pistolinha sua. Então, valeu, galera. Falou. E fui. Fui.